Qual que é a pena para alguém que faz piada com necrofilia e pedofilia no mesmo discurso? Como é que a gente teria que punir essa pessoa? Isso levanta uma reflexão sobre direito, sobre ética e, consequentemente, sobre filosofia. Vamos falar sobre isso a partir do caso que está aceso no debate público hoje, sobre o youtuber Cauê Moura, que fez uma piada num contexto bastante específico, mas que viralizou, porque ela é bem atroz, na verdade. O que a filosofia tem a dizer sobre esse caso? Vamos lá? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para quem não sabe do que eu estou falando, a manchete em que aparece a notícia. Cauê Moura faz piada com pedofilia e necrofilia e zomba ao comentar a polêmica. Humor criminoso, está escrito aqui, né? Influenciador foi parceiro de Rafinha Bastos e PC Siqueira, e ganhou fama com esquetes de mau gosto nas redes sociais. Essa aqui é uma notícia da revista Fórum, né? Eu não vou contar a piada aqui, porque de fato ela é bastante de mau gosto, e a ênfase que a reportagem dá a ele ser amigo do Rafinha Bastos e do PC Siqueira, é que ambos já fizeram também piadas de mau gosto envolvendo, quer dizer, não o PC Siqueira, mas o Rafinha Bastos fez uma piada de mau gosto envolvendo um bebê, inclusive de cunho sexual, e o PC Siqueira foi acusado de abuso sexual, a um tempo, né? Bom, eu quero enfatizar aqui o seguinte aspecto. Isso pode levantar debates sobre limites do humor ou algo do tipo, e algumas observações rápidas sobre isso, tá? Eu já tenho aulas inteiras sobre limites do humor, eu vou colocar aqui caso você queira, comentando o caso do Leo Lins, por exemplo, e resumindo a minha posição, eu não acho que o humor tenha que ter limites, e eu sei que a minha posição aqui é bastante controversa para aqueles que pensam como eu, geralmente, eu acho que estabelecer limites para o humor não é exatamente algo fácil, e portanto, desde que seja o humor, esses limites precisam ser, de certo modo, mantidos de modo um tanto quanto aberto. Agora, a questão é, o que o Cauê Moura fez, não está claro para mim, ao menos, se foi o humor de fato. Não está claro para mim onde ele falou, como ele falou, para quem ele falou, o que tem é um vídeo cortado em que ele fala a piada, né? Então, não dá para saber se o contexto era de humor, percebe? Portanto, eu vou suspender meu juízo em relação a isso. Eu não sei se foi o humor, não sei se foi o humor. Eu quero falar sobre uma distinção que nós fazemos quando vamos julgar, digamos que seja uma piada, né? Os efeitos do argumento, se algo merece ser condenado, e portanto, em termos éticos, reprovado, e em termos jurídicos, penalizado, ou não. Eu quero aqui estabelecer uma diferença que acontece dentro do debate em ética, a respeito da pureza como critério para a moralidade. O que é uma pureza moral? Pureza moral é aquele comportamento baseado no que desperta desprezo ou louvor. A origem desse desprezo ou desse louvor, ela pode ser natural ou cultural. Geralmente, não dá para dissociar uma coisa da outra, tá? Então, por exemplo, Nojo de certos cheiros e aparências. Então, cheiro de dejetos humanos desperta certo desprezo. Fezes, urina, suor, sêmen, menstruação, sangue, certo? Não dá para saber cravar aqui, até porque eu não tenho essa expertise. Se isso é cultural, é natural. Se por um lado há bebês que comem as próprias fezes, por outro, eu não sei se isso é universal. Nós também podemos ter certo desprezo, eu não sei se é natural ou cultural, de certas carnes de animais. Aqui eu tendo mais para o cultural. Por exemplo, o porco para a cultura judaica, a vaca para a cultura indiana, os animais de estimação para nós, né? Se alguém disser assim para você, olha, eu comi o meu cachorrinho, o filhote do meu cachorrinho de estimação ontem. Você vai dizer assim, nossa, que monstro. Ou seja, você parte de uma noção de pureza, daquilo que te desperta desprezo, e infere uma conduta moralmente reprovável. Certo? É disso que eu estou falando aqui. A pureza como padrão para a moralidade é você partir daquilo que causa desprezo para inferir que isso é moralmente condenável. Certo? E nós partimos de um padrão de pureza quando nós dizemos que piadas de mau gosto, com necrofilia, com pedofilia, e com todos esses assuntos, merecem ser moralmente condenadas. Nós partimos de uma noção de pureza moral. Só que tem um problema a partir da noção de pureza e dela inferir uma conclusão do que é certo ou errado moralmente. E o primeiro problema é que pureza geralmente diz respeito a convenções muito localizadas. E em muitos casos, essas convenções muito localizadas que para certo grupo, ou maior que seja, causa desprezo, afastam da essência da moralidade. E qual que é a essência da moralidade? A essência da moralidade é a prevenção contra a violência. E por que que a prevenção contra a violência é essencial à moralidade? Moralidade é um conjunto de regras que regem o comportamento humano. Certo? Só faz sentido se submeter a um conjunto de regras quando não há acordo sobre o que é devido a cada um. Se há acordo, precisa estabelecer regras. Quando não há acordo sobre o que é de cada um, quem costuma prevalecer? Talvez você esteja dizendo Vitor, o mais forte. Nem sempre. Prevalece quem é o mais violento. O mais violento pode ser, inclusive, o fraco. Se ele for astucioso o suficiente para se juntar com outros, preparar uma armadilha e derrubar o forte. Permanece o mais violento num contexto em que não há regras e não há consenso sobre o que fazer. A moralidade, e aqui eu não estou indo ainda para a reflexão ética, nem para o conjunto de normas jurídicas, a moralidade, esse conjunto de regras que rege determinada coletividade, tem como essência nos proteger contra a violência. A busca por pureza tende a focar na forma da moralidade e não na sua essência. Naquilo que parece certo e errado, não naquilo que é de fato certo e errado. E aqui, para clarificar esse termo e mostrar o quão problemático é se basear na pureza para dizer o que é certo e errado, eu vou citar dois ícones da cultura pop, um mais recente, outro mais antigo, certamente quem é mais novo não vai saber qual é o antigo, mas quem tem a minha idade para mais, quem tem 30 a mais, vai saber. Vou começar com esse mais antigo, quem é mais novo, por favor, pesquisa no Google depois ou no YouTube quem é essa personagem que ela é fascinante. Estou falando aqui da Perpétua, da novela Tieta. Os mais velhos vão se lembrar, ela era uma vilã e ela era uma viúva que só vestia preto, cabelo amarrado e que era extremamente moralista. Ela é a figura da beata católica moralista. Só que ela era extremamente violenta. Ela reparava nos outros cada aspecto formal. Saiu da regra estritamente formal, ela condenava. Ou seja, ela se baseava muito mais no parecer moral do que no ser moral de fato, porque ela mesma era muito violenta. percebe? Ela é a pureza encarnada. A pureza no sentido de saiu da norma, está errado. Peraí, está errado por quê? Está errado por quê? Está machucando quem? Entende? Está incentivando quem a fazer que tipo de violência? Percebe? E a outra figura, essa é a mais recente, essa, talvez os mais novos saibam de quem eu estou falando. Estou falando aqui do Hans Lander. O Hans Lander é o vilão do filme Bastardos Inglórios do Tarantino. É um vilão que é um soldado, um policial da SS, o sistema de polícia dos nazistas, e que persegue judeus. O Hans Lander é fino, bem educado, poliglota, erudito, mas um monstro. Percebe? Ele faz tudo na finesse, extremamente educado, extremamente bem vestido, extremamente articulado, sorriso para cair para lá. A pureza dele está lá em cima, mas o padrão essencialmente moral está lá embaixo, ele é um monstro. Ele persegue judeus e ele mata ou manda matar com sorriso no rosto. Percebe? A incongruência que é se basear na pureza de comportamento para dela inferir o que é certo e errado moralmente? Entende o que eu quero falar? Muitas pessoas acham que, por exemplo, quem deveria ser condenado, quem, sei lá, fede, quem tem uma aparência ruim, a gente, por quê? Sente nojo de fezes, urina, suor, sêmen, menstruação e sangue, tende a considerar essas coisas como moralmente reprováveis se alguém as estimula ou as expõe publicamente, quando não. O fato de algo me causar repulsa não me permite afirmar que isso é moralmente condenável, certo? Não me permite. E eu vou pegar um exemplo da história da filosofia para convencer você disso, se não para convencer você disso, pelo menos lastrear isso que eu estou falando em alguém mais importante que eu, certo? Em alguém mais importante que eu. E eu estou falando aqui, é claro, do Diógenes, o cínico. E já tem aula sobre o Diógenes aqui, vou colocar, se você quiser assistir a aula inteira. O Diógenes é um filósofo helenista, e helenista ou helenístico são aqueles filósofos que vieram depois do Aristóteles, já com a anexação dos gregos pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande e, portanto, o desfalecimento da polis enquanto núcleo político do mundo antigo grego. E o Diógenes é um filósofo que está num contexto de desfalecimento dos costumes, ou pelo menos de crítica dos costumes. E ele é um filósofo que herda do Sócrates não o aspecto argumentativo socrático, mas o aspecto confrontativo socrático. Sócrates era essa dupla figura. Platão foca nesses dois, no argumento socrático e no confronto socrático. O Diógenes pega só o confronto e faz a sua filosofia não escrevendo nem conversando, mas agindo conforme o choque. O objetivo do Diógenes é mostrar para as pessoas o quanto as convenções que elas julgam ser o parâmetro do certo e errado são apenas isso mesmo, convenções. E o Diógenes, por exemplo, se masturba em praça pública. Como assim, Vitor? O Diógenes se masturba em praça pública? É, qual que é o objetivo da masturbação em praça pública? Separar pureza de essência da moralidade. Aquilo que as pessoas julgam que é o parâmetro da moralidade na verdade é pureza. É meramente o desprezo ou louvor de algo que quase sempre é convencional e quase sempre nos afasta da essência da moralidade que é aprovar ou reprovar aquele comportamento que de fato leva à violência e que de fato leva à essência daquilo que nós deveríamos dizer que é certo ou errado. O Diógenes é esse filósofo confrontativo que nos lembra que pureza não deve ser parâmetro para o certo e errado. Então, se você, por exemplo, sente nojo de dois homens sexo masculino se beijando na rua isso não permite você inferir que aquilo é moralmente condenável. Tudo bem se você sentir nojo não tem nenhum problema. Agora, o nojo não é parâmetro fundamento para o certo e errado. Mesma coisa com duas mulheres embora a hipocrisia do nosso país é o mesmo homem que condena dois outros homens se beijando louva duas mulheres se beijando porque aquilo ali no imaginário masculino brasileiro é sexo. Certo? O que mostra inclusive o critério hipócrita de base à moralidade em pureza. Certo? Tudo isso para dizer o seguinte a piada do Cauê Moura para supondo que é uma piada veja eu suspendi meu juízo para saber se era uma piada ou não eu não sei que contexto ele falou digamos que é uma piada é uma piada repulsiva? Sim. As piadas do Léo Lins são piadas repulsivas? Sim. O fato de eu você e a sociedade inteira ou pelo menos grande parte dela não inteira sentir repulsa pelo que eles falam é critério suficiente para que nós condenemos moralmente o que eles falam? Não. Essa é a minha tese aqui nesse vídeo esse que eu pretendia ter tornado claro para você é claro como toda tese é baseada em alguns fundamentos que eu fiz questão de clarificar para vocês ela é atacável assim como ela é defensável então se você quiser atacá-la por favor fica à vontade aqui nos comentários sempre com toda a educação e de modo argumentativo claro porque senão eu vou só te ignorar ou te bloquear mesmo eu não sou obrigado a receber desaforo e ficar quieto e vamos colocar esse diálogo para frente vamos fazer como a gente tem feito nessa série aqui de filosofia pública a ocasião de um pactoide um fato específico da sociedade para a gente discutir parâmetros maiores vamos tentar discutir ética aqui vamos trazer a discussão para a filosofia certo? compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se aproveitar da discussão também e até a próxima tchau